Olha, gente, agora nós vamos aprender a fazer esta bolsa maravilhosa, que eu falei que até é uma oportunidade para você levar aí num supermercado, né? A gente utilizar como sacola ecológica. A Giovana Tauí, ela vai nos trazer aqui. Seja bem-vinda, Giovana. Vamos aprender a fazer essa bolsa que ficou belíssima. Adorei, ela recebeu uma promoção, a minha sacola. Era sacola ecológica, virou uma bolsa maravilhosa. Então eu vou te mostrar o segredo dela, como é que ela vem, ó. É assim. Adoro que eu devia ser cantada. Que ótimo. É bem prático mesmo, pra às vezes a gente deixar no porta-luvas do carro. Isso, exatamente. A gente tá num mundo que precisa cuidar um pouco da ecologia e tudo mais. Em São Paulo, por exemplo, a gente precisa comprar sacolinha. E é muito legal, porque às vezes você tem uma coisa maior pra carregar e ela tá ali, ó. E mulher carrega sempre bolsa grande. E pra homem, deixar no carro, no porta-mala do carro e ter alguma coisa pra carregar é fantástico. A gente sempre tem. Choveu, precisa carregar o guarda-chuva. Aí você fica o guarda-chuva, abre a sua sacola, já põe o guarda-chuva ali dentro e bora lá, né? Já fica super útil. Adorei, adorei. Vamos lá. Depois eu vou abrir ela pra mostrar, porque tem uns segredinhos dela aqui também. Bom, Rogério. Ah, vamos usar essa base aqui, não vai te ajudar? Claro, com certeza. Né? Ainda mais que é da Círculo, né? Desse tamanho. Essa base maravilhosa, linda, pronto. Aqui a gente usa tudo. Ficou bem melhor. Olha só. É pra pessoal ver que a Círculo também tem essas bases. Nossa, tem tudo. Tem todas as ferramentas. Tem cortador, tem... Nossa, tem tudo. Uma delícia. Ó, eu pus uma medida padrão, mas você não precisa usar a minha medida. Você pode usar uma medida diferente. Então assim, tá? 35 por 45. Quem faz jogo americano já conhece essa medida. É uma medida de jogo americano. Mas você pode usar 35 por 30. Pode fazer quadrada, pode fazer retangular. Pode fazer ovalada. A ideia, o tamanho, você pode brincar com ela. A ideia só da construção e da montagem é que é básica pra todas e bastante simples também. Dá pra gente usar pra todas. Então vamos lá. Eu usei um tecido de frutas pra você sempre lembrar que a gente vai no Hortifruti, precisa comprar algumas coisas. Então tá ali, ó, na mão. Já traz a sua alface com as suas frutinhas ali. Exatamente. Vambora, né? Bom, fiz então 35 por 45. Duas vezes no tecido externo, que eu vou usar como tecido principal. Certo. Escolhi um forrinho. Aqui eu fiz uma vista, que a gente tinha uma vista do forro e cortei desse formato. Então aqui eu cortei um pouquinho menor. Eu cortei 29 esse, 7 esse. Fiz essa dobradinha aqui, ó, pra fazer esse detalhe. E por que eu fiz isso, Rogelinho? Porque tinha acabado o amarelo. Ah! Aí eu falei, ah, vou fazer isso aqui. E aí a ideia é essa. Vim trazer pra você. Cara, você pode decorar do jeito que você quiser. Então não é por isso que você deixa de fazer ou aproveitar, porque eu tinha bastante amarelo, mas não dava pra cortar daquele tamanho todo, hein? Fiz uma decoração. Já deu um jeito. Verdade. Vou usar o meu fundo 45. Eu escolhi a régua de patchwork. Normalmente ela tem a medida de 15 centímetros. Então eu escolhi 15 centímetros por 45. Mas posso colocar 13, 12, até 10 dá. Abaixo disso ela fica uma sacola muito pequenininha. Mas, ó, pode cortar com 13. Então se você, ah, só tem o 13. Então corta com 13, não tem problema. Aí eu vou usar, é, pras laterais a mesma coisa, ó. A altura é 35, lembra que a altura nossa é 35? Mantém. E aí 15 também, mantém. Então cortei duas vezes as minhas laterais e duas vezes, é, uma vez o fundo e duas vezes a parte do forro. E vou repetir essas medidas todas na parte da frente também. Então duas vezes a parte da frente, essa e essa. Duas vezes a parte, uma vez a parte do fundo e duas vezes a minha parte das laterais. Perfeito. Ok? Aí básico. Vamos a uma montagem. Eu vou fazer a montagem primeiro da parte, da parte da frente. Aqui eu trouxe uma construção de bolsa que quem gosta, quem tá fazendo pela primeira vez, vai achar bastante simples também de fazer. Tá. Você pode colocar a alça inteira, vai usar 1,20m de alça pra alça inteira. E desse aqui, no padrão é mais ou menos em torno de 70, mais ou menos não, 75 centímetros. Certo. Tá? Pra sacola tem que ser 75 centímetros. Quando você, pra mim que sou grande, sou gordinha, 75 centímetros fica bom. Se a pessoa é muito magrinha, você pode usar na faixa entre 60 e 65 de alça. Tá. Mas no padrão aí, 70, 75 centímetros é um padrão bom de alça ser usado. Isso é um padrão, né? Quando a gente faz bolsa. Tá? Usei alguns truquezinhos daquelas famosas bolsas chiquérrimas que tem aquelas coisinhas de couro. E aí a gente usou cordãozinho mesmo pra fechar, pra ficar chique e bonitinha. Aqui eu usei uma medida de 7 centímetros pra prender, dei o nozinho, colinha de pano, põe a colinha de pano na ponta aqui pra ela não desfiar. Fantástico. Tá. Como eu vou prender a minha alça? Eu fiz uma costura aqui, o distanciamento dessas alças foram de 14 centímetros, então eu marquei o centro e fiz um distanciamento de 14 centímetros e fiz uma costura. E deixei uma margem de 1,5 centímetro, ó. Dá pra ver aqui, ó. 1,5 centímetro de margem. Pra quando eu desvirar e fizer o pês-ponto do lado de cá, eu prenda novamente. Ela fica o acabamento e ela vai... Fica mais resistente. Exatamente. Vai dar força, né? Então é pra isso. Como é que a gente vai, então... Dupla costura. Isso. Como é que a gente vai montar essa parte? Vou reservar isso aqui e vamos para a nossa... Eu vou aqui mesmo. É. Deixa eu separar aqui. É que esse é o forro aqui. Isso. Vou ensinar uns segredinhos pra vocês aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vou montar um lado. E depois, todo o passo que eu vou fazer agora, ele vai ser repetido em todas as laterais. O que a gente vai fazer? Ai, aproveita. Ai, vou derrubar a fruta. Ó. Então, eu vou fazer uma costura plana. Tá. O que que é uma costura plana? Uma costura reta, tá, gente? Uma costura plana com pé de máquina. Aí, tanto faz se você tá usando o seu pezinho 0,75, se você tá usando o seu pezinho de meio centímetro, se você tá usando o pezinho de 0,9, não tem problema. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar meu fundo aqui na peça e vou vir com a outra parte e já vou colocar aqui também. Então, eu vou vir com o meu outro, com o meu outro fundinho aqui, ó. E vou costurar. Pode costurar e pespontar. Inteiros. Não precisa deixar nenhuma parte aberta. A gente vai desvirar por uma lateral. Tá. Vim aqui, ó. Costurou. E já fiz a costura. Tá. Como é que eu vou subir as laterais agora? Então, eu vou subir a lateral assim, ó. Eu vou achar o meio daqui. Pode dobrar e dar um pique. E vou achar o meio daqui. Meio com meio. E vou prender aqui. Tá dando pra ver um desenho que eu fiz aqui com umas... Uma canetinha aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tem um desenho. Ah, no cantinho ali, né? Deixa eu ver quem que consegue aqui. Ah, que ótimo. Olha que imagem boa. É. Ficou fantástico. Obrigada, ô cameraman. Vamos lá. É o nosso Fabinho. É. Ó, o que a gente vai fazer? Tá, vários céus hoje aqui com a gente. Se eu tô usando um pezinho de 0.9, como que eu faço isso? Onde bate a agulha, pro final do pezinho, eu pego uma régua e meço. Tá. Mas, normalmente, a costureira sabe. Então, assim, eu tenho um pezinho de 0.9, você vai fazer esse quadradinho 0.9. Se é 0.75, quadradinho de 0.75, se é meio e assim por diante. Então, eu tô usando um pezinho de 0.75, faço um cantinho aqui, ó, de 0.75. Menos do que, né? Meio, metade do... quase chegando em um centímetro, né? Faço esse 0.75. O que que vai acontecer aqui? Eu vou vir com a máquina de costura, ó. Eu vou começar no zerinho aqui, ó, lá. E venho batendo. Vou até fazer um risquinho aqui, ó. Vou fazer uma costurinha aqui, ó. Vou fazendo essa costura toda até chegar aqui. Certo. Tá? Quando chegar aqui, a gente vai vir com essa ponta aqui, ó. Essa parte é legal a gente aprender, ó. Eu vou vir com essa ponta e vou colocar ele aqui. Quer ver? Mostra de novo, mostra de novo. Esse movimento que você fez pra gente entender. Eu vou costurar até aqui, ó. Isso que vai dar estrutura aí, ó. Não, é só pra fazer um canto bem bonitinho. Não é nem tanta estrutura. Ah, é? É só pra ficar bonito mesmo. É. Ó, costurei até aqui. Vou vir com essa ponta aqui e vou encontrar ela aqui, ó. Ah, uma forma fácil de fazer. Isso. Aí eu venho pra cá. Lembra que a gente costurou no 0,75? Aí eu vou virar ele aqui e vou costurar ele aqui. Ela vai ficar um canto quadradinho bem bonitinho. Fica bem legal. Aí você... Ah, eu quero arredondar. Pode arredondar. Lembrando... Super dica! Se você arredondar, aí você precisa aumentar um pouquinho. Porque quando a gente arredonda, a gente come um pouquinho do pano, né? Sim. Mas aqui o quadradinho vai ficar aquela costura bem quadradinho que a gente vai olhar... É uma sacolinha, é uma sacolinha, mas vai ficar bonito, né? Perfeito. A gente tem que caprichar. Faz isso do outro lado. E aí a gente vai repetir isso aqui, desse lado e vai quando a gente fizer a parte da frente, a mesma coisa. Vai repetir. Certo. E aí pra você treinar, começa sempre pelo forro. Forro sempre pode dar os defeitinhos, a gente vai fazer. Esconde ali, né? Aí o que vai acontecer, ó? Vai ficar esse cantinho aqui, ó. Mostra o quanto, como ficou. Acabamento perfeito. Cadê? Olha lá. Ó. Quando a gente desvirar... Acabamento perfeito. Ai, gente. Tá vendo? Ó. Quando a gente virar, a gente tem esse cantinho bem quadradinho, bem bonitinho. Ótima dica, gostei. Muito bom. Bom, fiz aqui, ó, aproveitamento de material, já era a mesma coisa, ó. Tinha lateral, tinha esses pedacinhos. Fiz, fui aproveitando, fazendo a composição e deixo um pedaço aqui, ó, na minha lateral sem costurar. Faço retrocesso, retrocesso aqui e aqui e esse pedaço eu não costuro, pra eu poder desvirar a minha peça por esse pedacinho aqui. Certo. Feito isso, vou repetir todo esse passo a passo aqui nessa parte da bolsa, ó. Da frente. Da frente da bolsa. Cadê? É, você ia daí. Faz parte. Não puxa, não. Bom, fiz a bolsa, ó, montei a bolsa. Como é que a gente vai, então, fechar essa bolsa, né? Vou só segurar ela aqui assim, ó. Muito linda essa história. Aí eu vou vestir esse tecido, essa parte. Direito com direito. Isso, direito com direito. Por isso que, quando eu termino, eu sempre faço assim, ó, forro a gente terminou, eu nem desviro. Tá. Agora, a parte da frente eu desviro, checo todas as costuras, tá bonito, já posso deixar do lado direito. Eu uso isso como padrão. Tá. O forro não me preocupa em desvirar, eu checo lá, mas não desviro. Agora, a frente eu já desviro. Quando eu desviro a frente, pra olhar se as costuras todas estão bonitas, eu já deixo ele esse jeito. Porque aí, agora, é só vestir um no outro, que eu já fico direito com direito. Certo. Vou vestir aqui, Rogério, ó. E vou te dar uma dica também. Se você quiser estruturar essa bolsa, colocar na manta, fazer um quilt, pode. Ela só não vai ficar fácil de dobrar. De dobrar depois, quando você fecha a frente. É, exatamente. Tá. Aí, qual que é o segredo? Encontrar os pontos de costura. Como a gente costurou tudo, cortou tudo no mesmo alinhamento, é só encontrar os pontinhos todos de costura aqui. Uhum. Depois, é só passar a costura. Só passar a costura inteira. Desvirar a peça. Tá. Por aquela abertura, né? Cadê a nossa abertura aqui? Quer mostrar ela pronta? Vou mostrar. Vamos pegar lá. Desvirar. Tá aqui, gente. Calma. Deixa eu mostrar o segredo. Ah, ela tem outra aqui. Ela tem outra aqui. Yes. Ah, é verdade. E aí, a gente dobrou. Essa bolsinha. Isso. Aí, eu fiz a bolsinha 20 por 20. Tá. 20 por 20. Não usei forro, tá? Costura francesa. Às vezes, a gente já trouxe várias zíperas aqui também. Isso, exatamente. Aí, no zíper, eu usei aquele zíper mais simplesinho que a gente tem, porque de repente essa bolsa é pra ser colocada na máquina pra lavar, né? Tá. E fiz um vezinho, uma tirinha. O próprio tecido. Prendi junto lá, por isso que ele foi a bolsinha presa ali. Aí, vou desvirar. E aqui, o que eu queria mostrar pra vocês? Ó. Sabe aquele tecido que a gente acha que só dá pra fazer barrado de pano de prato? Ah, sim. Que ele tem as tiras, né? Olha que lindo. Olha que legal que ficou. Uau. Essa bolsinha... Lindo, lindo, lindo. Você prendeu, né? Na hora de costurar. Isso. Essa bolsa. Na hora de costurar o forro. Eu prendi. Ela vira uma carteirinha lá dentro, pra você colocar o seu documento. Então, ela fica ali, porque é uma sacola, né? Então, ela fica lá. É ótimo, tá presa, porque senão a gente solta depois e nunca mais usa as coisas. Usa em outro lugar e não sabe mais onde tá. É. Gostei disso a dívida. Tá aqui, ó. E tá pronta. Tá pronta. É o mesmo tamanho daquela ali. É o mesmo tamanho. Eu tô impressionado com o tanto de coisa que cabe. Ah, explica essa amarração, só como dica final, que isso aí é importante pra fechamento. Aqui eu coloquei, eu coloquei no 7, 7 centímetros e fiz um cordãozinho, ó. E aí, coloquei ele lá dentro, só dar um nozinho, um lacinho, deixar pendurado. Pronto. Chique demais, hein? Vou chegar no mercado, atenção você que me encontra no mercado, vai viver com essa bolsa. Então, o que que acontece? Ela tem a mesma medida e aqui, prendendo, dando uma fechadinha, ela fica menor, porque como ela é de tecido, ela é muito mole. Então, ela vai ficar meio desbeiçada, assim. Eu coloquei essas tirinhas pra prender. Conforme você vai enchendo, você vai soltando os preguinhos aí. Gostei. É dupla face também? Ela não é dupla face, mas dá pra ser usada. Essa aqui dá pra usar dupla face, né? Não é, mas dá. Olha, gostei. Passa os contatos aí da Giovana, que todo mundo vai querer entrar em contato com ela, pra ter dicas e aulas lá no seu Instagram, você tá sempre bombando. Olha lá, ó. Dupla face. Gostei. Olha o tamanho, viu? Abriu agora as costuras, olha como é que ela fica grandona, ó. Essa é boa, hein? E aí, a tirinha ali, ó, dupla face, ó, a Roserinha acabou de dar. Essa é boa que dá uma indireta pro povo chamar pra um café em casa. Olha lá. Bora tomar uma com a xícara de café. Exatamente. Mostra os seus trabalhos ali da Giovana, que estão tão lindos. Você fez uma... Uma melancia. É uma melancia. Uma melancia. O que nós temos ali? Uma melancia. Uma cestinha de flores. Olha lá. Olha que linda, gente. Uma cestinha de... Aí, isso aí é uma bolsa com um goelhinho ali, uma bolsa de gatinho, né, com visor. Muito linda. Que dá pra ser usado no Dia das Mães. Olha que presente legal pro Dia das Mães, né? E muito lúdico pra criança, né? E esse aí é uma cenoura. Se você olhar dentro dela, ela é toda laranjona. Ela é uma cenoura. Deixa eu lá pegar? Pode pegar? Vai lá, vai lá. Abre aí mesmo, abre aí mesmo. Abre aí, ó. Ó lá. É uma cenoura. Ah, que legal, que legal.